Não se deixe enganar de Deus, saiba que o tempo que nós estamos vivendo hoje, no mundo mudado, no mundo diferente, não por Deus, pelo homem que está de cima da terra, muitas coisas vão acontecer, muitos vão ouvir falando, eu sou o teu Deus, mas você tem que saber que atrás dele é um roubo devorador, estamos em tempos difíceis, a palavra de Deus se cumprindo na face da terra, não vai ficar nada fácil se você deixar do caminho de Deus, mas se na prova, na luta, você buscar e bater na porta do céu, Deus teu socorro tem a solução e tem o apoio, a felicidade e a paz para a tua alma, por isso não desanime, caminha firme que você vai contemplar a sua vitória ainda, nos abençoe.